Yamaha com o lançamento da R15 declara guerra e tá dizendo para as concorrentes que o segundo lugar ainda é dela e não tem pra ninguém, vem comigo Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meu nome é Marley gente, é o seguinte Hoje vamos falar do recente lançamento da Yamaha, a R15 aqui no Brasilzão Uma moto que promete muito para o nosso cenário brasileiro, principalmente aqui na baixa cilindrada Geralmente não vemos lançamentos desse calibre, muito mais vindo das binárias, não é verdade? Bem agora parece que as coisas estão mudando, graças a concorrência que vem chegando em peso aqui no nosso Brasil E tudo vem acontecendo de uma forma bem rápida na verdade, tudo vem acontecendo da melhor forma possível para nós O que nos mostra também é que o mercado brasileiro está pronto para as novas possibilidades que estão por vir aí mundo afora Porém a Yamaha praticamente declarou guerra a todas as concorrentes nesse segmento, inclusive a Honda que está na sua frente E ainda muitos dizem que a Honda está muito longe para sofrer esse efeito, calma, calma padrão Hoje temos a Titan sendo vendida a 22, 24 mil reais em algumas cidades também E podemos ver que a R15, a PPS chegou a menos de 20 mil reais Até então o Titan também custa a PPS na teoria menos que 20 mil reais Mas é uma moto de 160 cilindradas que não tem nada basicamente que justifique o preço que é comercializado nas lojas Isso por outro lado é fantástico por parte da Yamaha porque agora ela tem uma moto premium na baixa cilindrada com motor respeitoso demais Temos que a Yamaha também tem a FZ15, porém é um motor ali que tem seus 12 cavalos e é uma moto que não é levada muito a sério por algumas pessoas E isso decorrente do seu motor, que é de 12 cavalos, é um motor um pouco antigo, mas a galera ainda não gosta muito da FZ15 por conta disso Porém agora com a R15 aqui no Brasil, com esse motor já estando no nosso território nacional, a possibilidade é absurda Pensa num cenário da FZ15 com essa motorização absurda no nosso mercado, com essa atualização Caramba, mano, caramba, vai ser fenomenal A FZ15 é uma adaptação de um projeto indiano que trouxeram para o nosso Brasil Então essa FZ15 aqui no Brasilzão tem muito a melhorar aqui no nosso mercado Olha, na verdade a FZ15 já trouxe uma dinâmica bem absurda para nós Se a gente voltar um pouco no tempo, lá no ano passado, quando a Yamaha lançou a FZ15 Todo mundo ficou boquiaberto quando viu essa moto pela primeira vez Ninguém esperava o lançamento de uma moto com ABS na categoria de 150 cilindrados Muito menos com disco na traseira e disco na dianteira também Foi uma coisa absurda, porque a galera teve uma aceitação muito grande com essa moto Eu, quando vi uma FZ15 pessoalmente, eu fiquei impressionado com o seu design E agora com a R15, a expectativa está lá em cima, né? A galera está eufórica esperando essa moto com urgência Então a Yamaha, depois desse lançamento da R15 aqui no Brasil Ela mudou a chave e virou a cabeça da galera daquele jeito E a garotada que está tirando um carro agora, que já sai da autoescola pensando em comprar uma Titan Vai fazer eles pensarem no mínimo Porque pensa bem, o valor que você usaria para investir em uma Titan, por exemplo Você pode pegar muito bem esse valor e investir em uma moto muito melhor Anda mais que a FZ25 Quem assistiu o Top Speed que eu postei aqui no canal, que eu reagi em live com a galera Inclusive, se você está assistindo esse vídeo Fazemos lives de segunda, quarta e sexta A partir das 8 horas da noite, beleza? Mas enfim, quando eu fiz esse vídeo lá na live, né? Que eu reagi, cara A gente ficou transtornado de ver como essa moto Mantém em 140, 130, 140 Com uma facilidade absurda E lembrando que essa moto não é uma simples 150, tá bom? E se trata de um motor muito bem otimizado Além dessa moto ter 155 cilindradas Ela também vem com um comando de válvulas variável Tecnologia absurda que a Yamaha renovou lá fora e trouxe agora para o Brasil É somente uma pena não ter uma tecnologia dessa na MT-03, por exemplo Mas isso é papo para outro vídeo, tá? Se você quiser mais informações, deixa aqui nos comentários E falando em comentários, fique livre para comentar o que você quiser aqui embaixo Que a gente dá voz para todo mundo, beleza? Mas enfim, com esse motor aqui no Brasilzão A gente pode ter uma consideração absurda Porque esse motor pode chegar em outros modelos da marca aqui no Brasil Eu citei para vocês da FZ15 Mas pensa bem a Yamaha com esse motor aqui no Brasil atualizado Com esse comando de válvulas variável Já colocar na FZ15 E não parar só na FZ15 E também para a Cross, por exemplo A Cross é a trail de baixa cilindrada mais atualizada ali Na categoria 150, 160 Mais atualizada hoje no mercado brasileiro Não adianta os rondeiros virem brincar comigo nos comentários Falando que é bróis Que não tem como, tá? Não tem jeito A Cross tem ABS Tem tomada USB Painel atualizado dentro do possível ali Que a Yamaha pode trazer Sema de iluminação em LED Então assim, né? É complicado falar que não é essa moto mais completa que temos hoje aqui Lembrando que eu estou falando da categoria trail, tá? 150 cilindradas ali E esse motor promete muito para o nosso mercado brasileiro Que está inovando cada vez mais nessa categoria de moto E consequentemente empurrando o mercado de motos para frente Impulsionando ainda mais as concorrentes trazer novidades aqui no Brasil E é aquele ditado, né? Quem não inova, fica para trás E a Yamaha, né? Pelo jeito, pelo menos agora Parece que está acordando Só uma pena Não está acordando, assim Muito ligeiro Em relação a FZ25 e a Lander, por exemplo Em vez de trazer uma mudança decente Eles mudam grafismo da cor Marvel Meu Deus Daqui a pouco eles vão trazer uma Lander com motor no formato do martelo do Thor Porém, brincadeiras à parte Tudo isso está levando o nosso motocicleto brasileiro Para cada vez mais tecnologias Mais possibilidades E isso para a gente é fantástico Isso nos mostra também o poder que nós consumidores temos aqui no nosso mercado brasileiro E também fazer escolhas mais assertivas Outro modelo também que está, querendo ou não, impulsionando o mercado E fazendo com que as montadoras aqui no Brasil Prestem um pouco mais atenção no que elas estão fazendo Era a respeito da internet Vemos que a galera está se posicionando muito na internet Expressando as suas opiniões E isso é fantástico Não falo só com criadores de conteúdo Mas sim vocês, consumidores Que vão até nos Instagram da empresa Vão no Reclame Aqui Expressam as suas opiniões Expressam o que está acontecendo Da forma correta Isso está fazendo uma pressão absurda nas montadoras Você pode ter certeza Porque todas as empresas dependem de aprovação de público Para continuar vendendo E se não tem aprovação de público Elas não vendem Isso é fato Porém, deixando esse papo um pouco de lado A gente pode ter certeza que a Yamaha vai pressionar o mercado para melhor Pode ter certeza disso Mas não podemos deixar também de falar da Bajaj Que trouxe modelos com uma motorização bem interessante Com preços bem justos Não é justo não A gente não pode falar que o preço é justo Porque hoje no Brasil está complicado Vamos assim, um preço mais coerente com a nossa realidade E uma coisa também que a R15 veio trazer também Uma dinâmica absurda É no painel dessa moto Que não temos nada comparado na baixa cilindrada Vamos ver que é uma moto muito bem desenhada no seu design É uma moto que tem ABS de canal duplo na baixa cilindrada Coisa que só a Yamaha até agora Trouxe para o nosso mercado brasileiro Então são coisas que se a gente colocar no pé da letra mesmo Na ponta do lápis A Yamaha veio com tudo nesse ano para o nosso mercado E tomara que esse motor não se restringe somente a R15 Tomara que respingue na FZ15 Tomara que respingue na Crossa também Mas é isso Eu preciso da sua opinião Deixe aqui embaixo nos comentários Então é isso pessoal Se gostou deixa o like Se inscreva no canal E compartilha para geral Beijo no coração E tchau